Lucas 15, versículo 6 e 7, ao chegar com a ovelha nos ombros, ele reúne seus amigos e vizinhos e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, aí você vai entender isso aqui, poxa, se há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, então essas 99 justos aqui, que não precisam se arrepender, são pecadores que se arrependeram? Não, são aqueles que se acham, aqueles que não são, nós vamos seguir, Há regozijo no céu, por qual razão? Porque pecadores se arrependem, há alegria no céu tão somente por causa do pecador? Não parece que nós somos importantes? Não parece que nós temos um valor enorme? Não parece que nós somos uma joia rara que Jesus veio buscar? Parece, não parece? Parece que nós estamos podendo. Ah, eu causo alegria no céu, porque eu me arrependo, o céu faz festa por causa de mim. É, também, faz parte. Isso faz parte, mas a alegria é por causa de algo muito mais profundo que isso. Há alegria no céu. Primeiro, porque Deus, o Pai, se alegra por ver sua obra realizada pelo Filho, executada pelo Espírito Santo, seu Filho sendo honrado, e suas ovelhas que Ele comprou com o sangue de seu Filho sendo resgatadas. O céu se alegra por ver a obra realizada, por ver aquilo que Deus planejou, sabe, sendo realizado, sendo feito. Segundo, porque Deus, o Filho, se alegra por ter cumprido a missão que o Pai lhe deu, porque veio buscar o que se havia perdido, porque deu a vida pelas suas ovelhas, porque veio estar consumado, sendo consumado, e por dar prazer ao Pai. A alegria no céu. Olha só, o texto de Isaías 53. Contudo, isso aqui, Isaías escreveu mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Tá vendo? A gente, às vezes, olha pra cruz, muitos falam assim, coitadinho de Jesus, né, não merecia, né. Mas fala como se aquilo ali fosse algo terrível que aconteceu na vida de Jesus e ninguém fez nada por Ele. Como se não fosse da vontade dEle ter feito o que fez. Mas aqui nós vemos que, olha, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Tem uma tradução que fala, Deus agradou moê-lo. Já pensou? Pega um quilo de carne lá, põe no moedor e moe aquela carne lá. Foi isso que foi feito com Jesus. E embora o Senhor faça da vida dEle uma oferta pela culpa, Ele, Jesus, verá sua prole e prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, Ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo, justificará a muitos. Tá vendo aqui, ó? Aqui não cabe salvação pra todos. Justificará a quantos? Muitos. Não são todos. Esse negócio de salvação universal é furado. E levará a iniquidade deles. Deles quem? Dos muitos. Das ovelhas. Perdidas. Que texto, hein? Mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías fala isso. Terceiro. Por que alegria no céu? Porque Deus, o Espírito Santo, se alegra em ver o Pai e o Filho sendo glorificado. Por cumprir sua missão, convencendo o perdido pecador, produzindo nele o milagre do novo nascimento, regenerando-o. Se alegram por isso. Olha só o que diz aqui. Tito 3, versículo 3 ao 7. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte, paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Acho que foi o pastor Tamar que usou esse texto, odiando-nos uns aos outros. Ou foi parecido. Não, foi o Efésios que você usou, né? Ah, foi esse mesmo? Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, aqui vamos justificar esse todos aqui. Mas não é com aí, tá vendo? A Bíblia fala que é com todos. A benignidade é com todos. Mas Paulo está escrevendo uma carta a Tito para a igreja. Eu digo que todo mundo na Bíblia, não é todo mundo. Esses dias entramos no elevador e nós estávamos em 6. Aí a mulher, e apertamos tudo o botão número 11. A mulher, todo mundo vai para o 11. Então, todo mundo era o 6 que estava dentro do elevador? É o caso aqui. Não é, ó. Não por obras de justiça praticadas por nós, é só. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Que texto glorioso, hein? Isso aqui. Olha só a obra do Espírito Santo em nós. Isso é glorioso. Quarto. Porque os seres celestiais se alegram por ver Deus agindo com misericórdia, amor e graça para os pecadores, manifestando seus atributos mais gloriosos, demonstrando ainda mais sua perfeição, mais do que em todas as maravilhas da criação, vendo a própria essência de Deus. Porque Deus é perfeito. Os anjos, eles olham e vêem a perfeição de Deus nas coisas que foram criadas. Mas aqui os anjos se alegram porque vêem algo muito maior. Porque vêem a própria essência de Deus. Na sua misericórdia, no seu amor e na sua graça para com os pecadores. Resumindo, há alegria no céu por causa de tão grande salvação. Planejada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito Santo. A esse único Deus, seja a glória para sempre.